Fala galera, beleza? Kuzi Mini Trucks na área novamente com mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo vai ser bem aleatório, um vídeo sem roteiro, acho que eu já fiz umas duas ou três vezes esse tipo de vídeo aqui Vou mostrar um pouco do que eu tô fazendo, algumas miniaturas que eu vendi, algumas que eu tô montando, enfim, bem legal Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais, valeu! Bom dia, tá bem corrido por aqui hoje, né? Tô começando a montar essa carreta aqui Carreta que já tá toda paga aí pro cliente lá de Pernambuco Isso aqui vai lá pra Pernambuco, né? Foi o mesmo ganhador da minha carreta vermelha Dois eixinhos aí, ele encomendou e comprou mais uma carreta aí, porque gostou da qualidade aí e tal Carreta aqui, então ele mandou aqui a mais, mas eu vou mostrá-la em mais detalhes daqui a pouco quando estiver pronta Aqui já tô com o 16 inch separado, aqui eu tô revisando ele, talvez eu vou montar ele Tô entre o 16 inch ou o Ford Cargo Quadrado, né? Bom, e aqui no canto, já tô também fazendo a revisão do vídeo do canal de games Pra quem não tá ligado, eu tenho o canal de games aí, né? Então aqui vai ser o próximo vídeo lá, Constellation Prata Aí eu reviso o vídeo antes, pra depois começar a editar ele Tem uns que dão umas travadas, às vezes trava o editor, né? E tal Então tá bem bacana aí Então agora eu vou montar essa carreta e também tem mais uma miniatura aí que tá indo embora, né? No dia seguinte Boa, boa família! Estamos em outro dia aqui, né? Hoje vai ser bem corrido também, hoje é dia de postar no canal de miniaturas Então, tô finalizando essa carreta aqui, eu acho que eu vou mostrar ela depois ali Que eu tiver botado mais alguns detalhes Acho que não vai dar tempo de finalizar Eu vou ter que levar essa maroc Vou ter que embalar ela e levar ela nos correios, né? Essa daqui vai embora Tem algum seguidor aí que vai dar ela de presente, hein? E não tá sabendo Alguém comprou padrão de presente aí pra algum seguidor, mano? Ó, já fica ligado, hein? Já pensou se é tu que tá assistindo aí? Você tá doido Ó, Ivequinha Tector aqui, ó, intacto Eu sempre mantenho as miniaturas que eu monto intactas, né? Coloca elas num lugar que não carrega muita poeira Mas mesmo assim pega uma poeirinha Aí tem que tá limpando Mas olha só E a Terezona aqui também, né? Olha só, comprei essas fitas aqui, mano Você é louco, mano? Só pra fazer embalagem Mais de 30 conto só em fita, velho Tá complicado comprar as coisas hoje em dia, hein? Depois a gente passa o precinho aí das miniaturas aí Um preço justo O pessoal acha caro ainda, mano Mas olha só Só em fita pra embalagem vai mais de 30 conto Mas é isso aí Fazer a embalagem aqui Tentar embalar e partir o correios Depois eu vou voltar pra casa Finalizar a carreta pra finalizar Os detalhes aí E mostrar pra vocês em vídeo É correria Aproveitando esse free vlog aqui Pra mostrar pra vocês Esse cargo aqui que eu tenho à venda, tá? Esse carguinho aqui, ó Tá todo lixado já no primer, né? Mas dá pra dar uma... Mais uma lixada se quiser Já dá pra aplicar tinta O cargo é uma das miniaturas mais fáceis de pintar aí Porque você pode pintar a cabine inteira dele E depois adesivar os vidros Ele tem pequenos detalhes ali Pra fazer retoque na tinta Que nem aqui, ó Dá até pra fazer na caneta Mas enfim, dá pra isolar Pintar de spray também Os farol mais pequenininhos Então pra pintar ele no spray é mais fácil Pra quem não tem condições Então esse aqui 130 mais frete, beleza? Vai com o chassi e o molejo aí, ó Que eu fiz, ó Na mão Só me chamar Aí no arroba do canal aí E aos guris, beleza? Esse aqui é o último que eu tenho aqui De cabine 3D Difícil de achar esse gabininha, né? De pedágio Tá aí Ia montar pra mim Mas tá ocupando espaço aqui E eu não tenho tempo pra montar ele Se quiser Só chamar Mais tarde Aí o fundo ele apaga, né? Fica tudo da hora Inclusive vocês veem que tá uma bagunça Aqui no meu quarto, né, mano? Por conta das obras Queria tá fazendo minha salinha Na parte de baixo já Mas enfim Não dá pra fazer obras por enquanto O pessoal pede O Cusco, como é que tá as reformas da casa aí? Tá parada, mano Por conta aí de documentação Terreno Não é só o meu É do bairro inteiro A prefeitura ali tá disponibilizando agora As documentação de todos os terrenos e tal Então é complicado Até sair tudo Não dá pra fazer nada a obra Agora tá naquela parte que ninguém pode mexer em nada Por conta de medição de terreno Coisarada Então se alguém fizer alguma obra Alguma coisinha Já vai à polícia Aqui já bateu duas vezes a polícia Uma vez eles vieram aqui Conversaram Viu que tava tudo certo Mas mesmo assim Pra tá evitando Então Tem que dar uma esperada, né? E vai ficando essa bagunça Que montoeira de miniatura e coisarada Mas é isso aí, mano Vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando a carreta ali do cliente Lá de Pernambuco O homem é doido, hein? Eu queria fazê-la baixinha Essa ali era a intenção de fazer baixinha Quando eu fiz o tutorial dela no canal Falei pra vocês Essa vai ser baixinha Ele disse Não, eu quero a autona, mano Quero a Arqueadona do jeito que tu faz Então tá, né? Fazer o quê? Fiz um limite que dava ali pra três eixos não ficar feio Vou mostrar pra vocês agora Agora eu vou mandar as fotos pro editor Já tô resolvendo coisa do ETS2 Que eu tô fazendo dois mods exclusivos Cara, é correria Aqui, ó Eu quero lançar também o GoPro, mano Que daí fica melhor pra mim gravar na rua, né? Como eu gravo no celular e na câmera Pra levar os dois na rua é muito grande Chama muita atenção E também é perigo de ser roubado Por conta disso, né? Então uma GoPro é mais discreta e tal Ainda quero lançar Claro, se vocês apoiar um dele Vlogzão aqui no canal Tipo um vlog free, né? Mostrando o dia a dia aí das miniaturas Bora lá que eu já falei demais, hein? Aí, ó, só pra ter de base aí Essa carreta aqui é uma normal Tradicional, né? Com os aramezinhos ali no... Onde vem pré-posicionado ali, né? Pra botar os eixos Então ela fica mais ou menos dessa altura aqui Quando você monta uma carreta recorte a laser tradicional, né? Essa aqui é bem arqueada por sinal Para-choque original Não mexi em nada, né? Tá padrãozinha pra vocês verem Porém O cliente pediu pra fazer mais arqueado Pediu pra fazer de ponta Então agora eu vou tirar essa daqui pro canto E agora se liga só o naipe que ficou essa três eixos aqui Que braba que ficou em comenda, mano Comenta aí o que vocês achou Tô vendo que tá meio torto aqui o ecoplate, hein? Sorte que ainda tá em obras Tem que tá reformando Eu sou Zé Frizinho, mano Eu vejo um negocinho torto Já me dá um toque Tem que tá arrumando Olha que legal que ficou essa traseira Eu não sou muito acostumado em fazer A traseira inteira, né? Igual o perfil inteiro aqui das carretas Mas essa aqui eu deixei pra fazer diferente Ficou muito louca, mano Vou voltar a fazer carreta assim Antes eu fazia direto assim, né? Ficava assim, ó O para-choque e a lanterna, né? Mas não Agora inteira Olha só que massa que ficou Eu deixei o ecoplate 3 Normalmente essa daqui é ecoplate 2, né? Mas botei o 3 Que daí pra mim ficou mais bonito aqui Pra mim ficou bom aí Olha só o para-choque, mano O para-choque ficou muito louco Bem feitinho Detalhe do molejo aqui, ó Molejo original Só aumentei o calço ali, né? Coloquei os canudos Tradicional, ó O bagulho ficou muito louco, mano Os estirantes também eu refiz Os estirantes Ah não, essa daqui não tem Olha só, essa daqui não tem estirante Mas os estirantes Ele era aquele pedaço de MDF Ficava feio pra caramba, né? Aí eu fiz ele cilíndrico ali Pra ficar mais realista Também botei um pedacinho de canudo na ponta, né? Ficar um pouquinho mais realista Detalhes Aí aqui tem o corote Caixa e cozinha Que eu acho que a gente já tinha montado Nessa carreta em tutorial Só que eu não tinha pintado ela Geladeira Elber E essa carreta aqui é a mesma lá da Mega Toys Eles tinham me mandado em teste Então Essa carreta aqui era teste na época, né? Então pra quem quer saber Como é que ficou a carreta Mega Toys Tá aqui, ó, mano Dessas que eles estão vendendo recentemente Só que, né, eu tô Eu arquei ela mais Mexi no para-choque Para-choque eu fiz, né? Coloquei mais calça ali atrás Mas eu Cara, eu curti demais, mano É uma 3-eixo Eu cuidei pra não ficar muito alto, né? Não ficar muito arqueado Porque 3-eixo muito alto Também fica feio, né? Apesar que isso aqui também Não tá muito baixo Pra falar que ela tá baixo Olha o para-choque A altura que fica Padrão de verdureiro, mano Você tá doido, hein? Nossa, mano Ficou muito louca, velho Agora só falta terminar ela Não deu tempo de terminá-la nesse vídeo A correria foi louca Como vocês viram aí Mas é isso aí, mano Agora Só falta botar as réguas, então Faixa refletiva Lameiro Nossa, falta bastante coisa Ele pediu tampinha baixa Aberta Pra botar a miniatura de carro em cima, né? Vai ficar bem legal também Essa carreta Vai casar perfeito com o FH Que ele comprou meu Que é dessa cor aqui Vocês lembram também, né? Tipo um cinza nardo Bom, vou ficando nessa Então, pessoal Espero que tenham gostado Desse vlog Daily vlog Mostrando algumas miniaturas E montando Ficou bem bagunçado Pretendo fazer um mais organizado Se vocês curtirem esse formato de vídeo Meio bagunçado, né? Comenta aí Deixa o like Se inscreve E aos guris, mano Rumo aos 200k 200k É o Kuzi sem óculos Torrou tudo Cê tá Vou nessa Tudo de bom, mano Olha só a carretona Que louca, velho Fui E aí Kuzi o mini truque Tesouro da favela Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri